De volta com o segundo bloco de hoje, a ecoterapia é uma técnica que tem mostrado bons resultados na melhora da qualidade de vida para pessoas com diversos transtornos, entre eles o autismo. A ecoterapia tem muitos objetivos e benefícios, mas hoje vamos falar sobre como ela pode melhorar a qualidade de crianças com dificuldades motoras ou algum tipo de transtorno. A ecoterapia é uma terapia que utiliza o cavalo como recurso terapêutico e ela tem vários objetivos, objetivos biopsicos sociais. Então trabalha a criança de uma forma de um todo, tanto na socialização, da parte motora, da parte sensitiva e a gente utiliza o cavalo como mais instrumento, como um instrumento a mais para poder desenvolver essa criança e buscar a reabilitação dela. Os cavalos são excelentes para esse trabalho, pois tem uma movimentação fisiológica conhecida como tridimensional, o que auxilia no desenvolvimento motor do paciente. Essa movimentação do cavalo vai transmitir alguns impulsos nervosos para a criança. E aí com a gente liberando ela, deixando ela mais solta em cima do cavalo, a gente aumenta esses estímulos e consequentemente a gente adquire algumas reações que são importantes para o equilíbrio, para o desenvolvimento tanto motor como sensitivo da criança. A ecoterapia tem papel importante também para melhorar a qualidade de vida de pessoas com transtorno espectroautista, alcançando o desenvolvimento cognitivo do paciente. Então, mais específico para as crianças que apresentam esse transtorno, a gente trabalha bastante essa relação de aproximação, de socialização, do contato que é muito abolido nas crianças em alguns autistas. Então, a gente trabalha muito isso, essa aproximação, trabalha esse ego da criança de você conseguir ir em alguns lugares que às vezes ela não consegue sozinha e aí com o cavalo a gente consegue levar ela em alguns ambientes, em alguns espaços que para ela às vezes fica um pouco limitado. Então, isso trabalha muito essa social, essa aproximação e esse contato com o animal acaba gerando e favorecendo o contato dessa criança até com outras pessoas. Mas para se obter sucesso, além de tosa, casqueamento e outros cuidados essenciais, o cavalo precisa ser amansado para ser utilizado na ecoterapia. Banho, o tosamento da orelha, da crina, escovar ele e dar carinho, porque o cavalo tem que ser dócil, tem que ser um cavalo que esteja totalmente manso para não se assustar com qualquer coisa, entendeu? Então, eu faço um trabalho com ele assim, eu pego um balde, um pano, entendeu? E vou fazendo isso com ele para poder ele ir se adequando ao nosso trabalho, porque igual agora caiu uma árvore aí, se ele fosse um cavalo espantado, ele se assustaria e saia correndo, derrubava aquele anjo, entendeu? Então, o meu trabalho é esse, é de cuidar dele, zelar dele e cuidar do bem-estar dele mesmo, entendeu? Porque ele tem que estar com saúde, tem que estar saudável. Então, a utilização de todos os recursos que a gente utiliza aqui são buscando sempre a coordenação motora, a sensibilidade, o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a gente sabe que o desenvolvimento nosso, ele parte de estímulos. Aí uma excelente iniciativa, né?